Olá, meu nome é Anny Caroline Oening, eu sou professora da área de radiologia da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas e uma das palestrantes do 13º Conabro, esse evento tão aguardado e que vai acontecer na cidade de Goiânia entre os dias 26 e 28 de outubro. Lá a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre um tópico que eu adoro e que eu considero um dos carros-chefes dos nossos centros de diagnóstico, que é o diagnóstico por imagem dos terceiros molares, principalmente no que se refere à contribuição, à importância da tomografia nos desfechos clínicos dos casos de terceiros molares. Então, a gente tem um encontro marcado em Goiânia no final de outubro, espero vocês lá.